Proporções muito diferentes, mas me lembra o caso do Monarque com... É, é. Proporções diferentes, até por tamanhos de projetos diferentes, mas... Foi um problema de fora pra dentro, porque é entre eles. Que eu lamento, porque infelizmente a gente tá perdendo o poder de ter o direito de... Peraí, não foi bem assim. Hoje, se você assistiu o episódio inteiro, você vai ver... Aliás, se você não assistiu o episódio, você vai assistir 5 minutos do episódio, você vai ver que o Monarque não defendeu o nazismo nenhum. Não, eu... Só que era mais fácil pegar 10 segundos, jogar no Twitter e espancar um cara que não está alinhado politicamente com a maioria da imprensa, da mídia, etc, etc. Hoje, cara, esse cara, que é um menino do bem, o Monarque é um menino do bem, ele tá exilado? Não, ficou mesmo. Ninguém tá brigando por ele, ninguém tá defendendo ele, porque quem brigar vai pagar a conta junto. Ele é um puta de exemplo, ele é o cara que o traficante queima no pneu. Você queima porque é pra ninguém se meter contigo. Quando o Monarque acontece aquilo, o meu podcast para. Próximo, é só eu dar um motivo. A minha inspiração pra parar o podcast foi o Monarque. Quando eu vi o Monarque indo pros Estados Unidos, eu falei, porra, peraí, ele não pode mais falar? Ele não pode gravar mais conteúdo no YouTube, ao ponto de uma empresa de fora ter que ter... Não é que o cara tá sendo punido por algo que ele fez e ele tá pagando. Ele tá sendo proibido de errar de novo. E esse erro é subjetivo, tá? Você pode concordar ou não, você pode não achar um erro. Peraí, cara, como é que você... Aí eu pensei, falei, pô, então deixa eu entender. Então se eu tô fazendo meu programa aqui, fala alguma coisa, dá algum problema aqui no Caratapa, que politicamente alguém vem aqui e fala alguma coisa que desagrade, seja esquerda ou direita, eu posso ser impedido de seguir online, o que significa parar o futebol. Porque se o Monarque trabalhasse com futebol, ele não podia fazer. Eu falei, não, peraí, essa decisão em cima do Monarque me assusta. Porque significa que existe a possibilidade de tirar o personagem do ar e não o programa ou uma punição. Isso devia ser razoavelmente inaceitável, mas não parece ser, porque não se trata de alguém alinhado ali com a patota, senão estavam fazendo um escândalo. Aí você fica olhando aqui e fala, não, 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 peraí, eu não posso abrir mão do futebol, que é a minha vida, pra correr um risco aqui num negócio onde eu nem faço parte, que é uma questão política que eu realmente não faço parte. Eu fiz parte entrevistando pessoas durante dois anos. Uma coisa mais comercial do que... Eu não faço parte daquilo, entendeu? Não é do meu game aquilo ali. Às vezes eu vejo Janones me citando, me enxergando, eu fico olhando e falo assim, alguém avisa o Janones que eu não faço parte? Ele tá perdendo tempo dele, eu não vou entrar, eu não tenho nada a ver. Talvez a cabeça dele eu tenha, mas eu não tenho nada a ver com essa porra, eu não faço parte disso. Eu só entrevistei pessoas durante um período, e é isso, eu não faço parte dessa porra. Eu não sou a Miriam Lentão que discute política, eu não sou esse cara. Então, eu fiquei um pouco preocupado ali de falar, porra, eu posso entrar numa cestinha aqui? Porque eu não sou a Jovem Pan que tem um jurídico pra me defender, irmão. Eu tenho meus advogados, mas assim, é diferente você fazer isso no microfone da Jovem Pan e você fazer isso sozinho. Eu, assim como monarca, eu sou um alface, eu tô sozinho. Ninguém vai brigar por mim. Você acha que alguém da empresa vai brigar por mim, Diego? Sinceramente, você acha? Não vai, irmão. Vão dar risada e comemorar. Entendeu? Mesmo que seja injusto. Então, cara, eu fiquei com medo ali de falar, cara, eu não tô entendendo muito bem a regra. E como eu não estou entendendo muito bem a regra, eu não vou seguir o jogo. Mandei dois e-mails, inclusive, convidando o Alexandre de Moraes, pro cara tá falando, ministro, eu queria muito entender o que pode, o que não pode, porque eu acho que tá todo mundo confuso. Eu não queria me dar uma entrevista pra gente falar. Nunca tive resposta. Porque, realmente, naquele momento, eu não conseguia entender o que podia e o que não podia. Eu falei, cara, na dúvida. Melhor não fazer. Eu sei que eu tenho uma boa parte da imprensa, que eles não é que eles, assim, eu não gosto do rico. Não, eles me odeiam. Eles não querem que eu se foda. Eles querem me foder, é diferente. E você viu isso no caso do entregador, onde todas as manchetes disseram que houve uma agressão e não teve agressão nenhuma. Então, assim, se eles puderem, eles não vão jogar limpo e falar assim, ó, a gente não gosta do cara. Não. Se eu puder foder o cara, eu vou foder. E quando você percebe isso, você fala, cara, eu tô num jogo aqui que... Perigoso. Perigoso. E eu não vou abrir mão do meu futebol, das minhas coisas, do meu ganho de vida pra ficar me estressando com esses caras. Então, meio que foda-se, entendeu? E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolassa a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. E aí E aí E aí